Fala galera, estamos aqui no estúdio Asfalto Verde, toda segunda-feira futebol de Várzea galera. Tivemos hoje essas duas feras aqui e Baiar e André como sempre entrevistando. André, como é que foi a entrevista de hoje? Você está me perguntando o que Hugo? Como é que foi a entrevista hoje? Vou te falar como foi a entrevista hoje. Foi uma entrevista espetacular, porque nós entrevistamos simplesmente dois irmãos, dois amigos queridos e dois cracaços de bola, tanto da Várzea quanto do profissional. Hoje foi que foi, rapaziada. Estamos juntos, compartilha essa parada aí para ajudar a gente. Valeu! Vamos lá galera, hoje foi sensacional. Essa dupla aí, eu queria sempre no meu time. Infelizmente, eles jogaram depois, um pouquinho mais velho. Mas essa dupla aí, não tem não. Esse meio campo aí, sensacional. Olha aí. Agradecer a vocês pela oportunidade. Obrigado de coração. Obrigado a todos que participaram. E que não participaram, que vão participar ainda. É grato mesmo de coração. E é isso aí. E vamos caminhando, vamos caminhando. E pessoal, se inscreva no canal Asfalto Verde, ok? Alô, rapaziada. Obrigado aí, hein? Pô, quem falou que a gente não vinha aí, migão? Vemos sim, tá? Pô, muito show, muito show. Obrigado, galera. Obrigado, André, Baiar, Rony, todo mundo aí, ó. Grande abraço para vocês todos. Show! Valeu! Valeu! É isso aí, ó. Então, galera, finalizando aqui, ó. Lembrando, final de semana agora, hein? Parque de Relenco, exposição de pipa e bate-bola. Com o Jarro Pipas e a equipe Asfalto Verde. Valeu! Oi!